Xuxas, como é conhecido, estará ligado a grandes cartéis da Colômbia e ao Major Carvalho, o escobar brasileiro detido na semana passada na Hungria e de quem Xuxas seria o braço direito na Europa. Só lida com cocaína ao mais alto nível. Foi traído por causa de uma mega-operação da PJ em fevereiro, apelidada de Exotic Fruit. A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Subfacientes apreendeu 3 milhões e meio de doses de cocaína provenientes da América Latina, que chegaram por via aérea, dissimuladas em caixas com 7 toneladas de papaias. Na altura foram detidos 5 homens, 2 portugueses e 3 estrangeiros. Foram também apreendidos bens, dinheiro e documentos, de onde resultaram provas de que o dono da droga era o Major Sérgio Carvalho, ex-oficial da Polícia Militar Brasileira, que ia distribuir a cocaína pela Europa numa operação coordenada por Ruben Oliveira. Xuxas é considerado um padrinho do tráfico, tem tatuadas no corpo imagens dos dois mais famosos barões da droga, Pablo Escobar e Al Chapo. Nos últimos anos conquistou um acesso direto ao Major Carvalho para quem já trabalhava antes, indiretamente. O que lhe permitiu ganhar uma dimensão nunca antes vista em Portugal, na gestão de importação, logística e distribuição de cocaína na Europa. Sérgio Carvalho tinha um império imobiliário em Lisboa que servia de placa giratória e porta de entrada para o tráfico internacional, sobretudo por via marítima. Contaria com o apoio do português Ruben Oliveira, também ele alegadamente dono de um império imobiliário colocado em nome de Testas de Ferro. Ruben fugiu do país depois da operação da PJ e da captura de colaboradores. Geria as operações à distância nos últimos meses, regressou na semana passada para visitar familiares, acabou localizado e capturado pela PJ. As prisões de Sérgio Carvalho e Ruben Oliveira, fruto da articulação entre a Judiciária e a Polícia Federal Brasileira, são consideradas uma forte machadada no grande tráfico internacional com o cocaína.